E atenção, um poderoso porta-aviões americano apareceu no estreito de Taiwan, um pedaço de mar que separa Taiwan da China continental. Na quarta-feira, a China ameaçou os Estados Unidos, ou fez lembrar que possui bombas atômicas, que ainda é uma potência atômica. Ela advertiu que está pronta para a guerra se houver qualquer movimento em direção à independência de Taiwan, acusando os Estados Unidos de minar a estabilidade global e denunciar suas vendas de armas para a ilha autogovernada. É bom lembrar o seguinte, Taiwan e China é a mesma coisa. Taiwan foi ocupada pelo exército de nacionalistas chinês durante a guerra com os comunistas. E lá permaneceram sem deixar o comunismo de Mao Zedong, o exército de Mao Zedong, tomar conta da ilha. São chineses de todo modo, Taiwan e China são a mesma China. Uma, porém, a do continente é comunista e a outra permaneceu nacionalista. Bem, sempre foi desejo da China comunista, da República Popular da China, a China do continente, tomar Taiwan, englobar Taiwan. Nunca, nunca foi possível. Os Estados Unidos sempre apoiaram Taiwan, porém, nos últimos 16 anos, esse apoio ficou um pouco esquecido, por conta do canto da sereia do mercado chinês. Quando a China se, entre aspas, abriu ao mundo, enfraqueceram-se os desejos de governos sucessivos, governos americanos, de fortalecer Taiwan. Taiwan tem hoje um exército relativamente sucateado, mas está comprando muita arma, muito armamento, está renovando o seu exército e é isso que a China não tem aceitado. A China já disse várias vezes, principalmente essa semana, voltou a dizer, que pode, sim, invadir Taiwan. Ontem fez essa dura ameaça aos Estados Unidos. Lembrem-se, nós somos uma potência nuclear. Pois bem, o que aconteceu, hoje apareceu lá no estreito de Taiwan um gigantesco porta-aviões americano, armado até os dentes, também com armamento nuclear. Essa matéria saiu agora há pouco no Jerusalem Post e diz exatamente isso. O exército dos Estados Unidos disse na quarta-feira que enviou um navio de guerra da marinha através do estreito de Taiwan que separa Taiwan da China, um movimento que deve enfurecer os chineses durante um período, neste período, de tensão entre Washington e Pequim. Taiwan está entre um número crescente de pontos críticos na relação Estados Unidos-China, que inclui uma guerra comercial, sanções dos Estados Unidos e postura militar cada vez mais vigorosa da China no mar meridional, onde os Estados Unidos também conduzem patrulhas de navegação. A China advertiu na quarta-feira que está pronta para a guerra se houver qualquer movimento em direção à independência de Taiwan. O navio de guerra enviado para o estreito de Taiwan foi identificado como Antidem. O trânsito do navio através do estreito de Taiwan demonstra o compromisso dos Estados Unidos com a região do Pacífico, com um Pacífico livre e aberto, disse em comunicado o comandante Cleidas, porta-voz da sétima frota da Marinha dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos continuará a voar e a navegar e operar em qualquer lugar que a lei internacional permitir, acrescentou ele. A viagem corre o risco de aumentar ainda mais a presença do porta-aviões na região leva o risco de um maior aumento das tensões com a China, mas provavelmente será vista pela autoproclamada Formosa como um sinal de apoio do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio ao crescente atrito entre Taipé, a capital de Taiwan, e Pequim. Os Estados Unidos não têm vínculos formais com Taiwan, mas estão obrigados por lei a ajudar a fornecer à ilha os meios necessários para se defender e a sua principal fonte de armas, diz a matéria. A China vem aumentando a pressão para afirmar sua soberania sobre a ilha, que considera uma província rebelde de uma só China e território sagrado da China. Na quarta-feira, o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Hu Qian, disse em coletiva de imprensa, mostrou em uma coletiva de imprensa um documento oficial sobre a defesa, o primeiro em vários anos para descrever as preocupações estratégicas militares de que a China faria seus maiores esforços para a reunificação pacífica com Taiwan. O diz o documento, se há pessoas que se atrevem a tentar separar Taiwan do país, as forças armadas da China estarão prontas para entrar em guerra e salvaguardar com firmeza a soberania nacional, a unidade e a integridade territorial. A China enviou repetidamente aviões e navios militares para fazer circular os exercícios de Taiwan nos últimos anos e trabalhou para isolá-los internacionalmente, reduzindo seus poucos aliados diplomáticos remanescentes. Essa, portanto, é a notícia quente do dia. Um porta-aviões no estreito de Taiwan para mostrar que os Estados Unidos podem sim lembrar e saber que a China tem armamento nuclear, mas nem por isso mostrou-se amedrontado. O estreito de Taiwan, o mar meridional da China, o mar do Japão, toda aquela região, hoje, está muito quente. Ontem, o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, lançou dois mísseis não identificados, fez testes com dois mísseis balísticos não identificados, melhor, testes de médio alcance. Isso acendeu o sinal de alerta do Japão. E, nessa madrugada, ou melhor, ontem à noite, o líder espiritual do Irã, Ayatollah Khamenei, disse que não existe a menor possibilidade do Irã voltar à mesa de negociação com os Estados Unidos. Fechou a porta, literalmente, para qualquer tipo de negociação. Bem, assim começamos a quinta-feira. Tensão, lá, no Oriente Médio, chamado Oriente Próximo, tensão, no Oriente Distante, e tensão, por aqui, também. Dois navios, iranianos estão sem combustível e o governo iraniano, através do seu embaixador em Brasília, está pressionando a Petrobras a encher os tanques, os navios, para levarem comida, para levarem grãos, milho, para o Irã. A Petrobras disse que, por uma questão comercial, não pode abastecer os navios. Esses navios estão entre o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá, sem combustível. O representante do Irã, o embaixador iraniano no Brasil, pressionou o governo brasileiro, dizendo que, se a Petrobras não abastecer os navios, o Irã pode parar de comprar o milho e, enfim, os grãos brasileiros. Ficou mais ou menos essa ameaça. Antes de ontem, outro representante do Irã esteve em reunião na Bolívia com o cocaleiro Evo Morales, discutindo futuras parcerias entre Irã e Bolívia. Qual parceria? Bem, ainda não sabemos. Mas, vamos esperar para ver os próximos passos. A Rússia também está em parceria com a Bolívia, pretende construir lá um reator nuclear. Parcerias com a Bolívia. Até depois, amigos.